Passamos aqui na geral de novo também A entrada do Máximus, pra quem não conhece A gente vai passar por aqui O alagado vai ser o ponto mesmo até o porto E agora ele tá passando o porto O pico vai ser o pico Bora, bora, bora Olha o Rogério O pico vai ser o pico O pico vai ser o pico Certo A manutenção O pico vai ser o parque O pico vai ser o pico Clube vai ser o apoio A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Bora! Bora que só tem mais uma. É a última subida. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Bora, bora! Alegria! Terceiro e o quarto colocado. Bora, bora, falta um pouquinho, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ó o ataque, bora, 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 bora! E agora? E agora? Oiii!